Lá vai uma xalana Oxalana, sem querer, tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor Oxalana, sem querer, tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor E assim ela se foi, nem de mim se despediu Oxalana vai sumir, dum laná, dum barulhinho E se ela vai magoada, eu pensei que tens razão O ingrato eu feri, o seu meio do coração Lá vai uma xalana, bem longe se vai Riscando o remanso do rio Paraguai Oxalana, sem querer, tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor Oxalana, sem querer, tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor E assim ela se foi, nem de mim se despediu A xalana vai sumir, dum laná, dum barulhinho E se ela vai magoada, eu pensei que tens razão O ingrato eu feri, dum laná, dum barulhinho E assim ela se foi, nem de mim se despediu A xalana vai sumir, dum laná, dum barulhinho E se ela vai magoada, eu pensei que tens razão O ingrato eu feri, o seu meio do coração O ingrato eu feri, o seu meio do coração O ingrato eu feri, o seu meio do coração Obrigado.